A gente tem uma complexidade cada vez maior no agro, porque você tem a questão da tecnologia, que é algo que não dá para retroceder. Além disso, a gente tem a questão de meio ambiente, que é fundamental. Então, a pauta do agro e do meio ambiente, elas têm que convergir nessa pauta que a gente tem aí mundial. Então, você tem o desafio que teve da guerra na Ucrânia com os fertilizantes, você também tem essa pós-pandemia, ainda não terminou a pandemia, mas a gente tem essa questão. Isso acabou rompendo as cadeias de abastecimento mundiais. Então, houve uma necessidade de um rearranjo. Então, o Brasil conseguiu bravamente manter o abastecimento no país, apesar de todos esses fatores. Então, a gente tem ainda, muito foi feito, mas a gente tem muito pela frente aí, principalmente com as questões de tecnologia.